Desafios do próximo governador de São Paulo Série original da Band News FM A gente exibiu um trechinho um pouco mais cedo dessa reportagem especial aqui que aborda justamente as novas tecnologias e os voos de galinha que mudam o cenário do mercado de trabalho e da oferta de empregos em São Paulo Gerar postos e apoiar os novos empreendedores serão alguns dos desafios do novo governo paulista e a gente acompanha tudo na reportagem de Renan Suquevícios e produção de Isabela Mota Adaptação ao novo modelo de negócios, terceirização, modelos híbridos e elétricos não são só justificativas para demissões não são também a descrição de um mundo que está mudando No caso das montadoras do ABC e do Vale do Paraíba foram milhares de desligamentos de 2021 para 2022 com essa causa ao passo que os cortes nesse e em outros setores aumentam cresce o número de empreendedores O Brasil tinha mais de 14 milhões de pessoas comandando um negócio em 2021 segundo o Monitor Global de Empreendedorismo Uma das demandas da nova gestão vai ser acomodar a reivindicações desses microempresários que muitas vezes não têm condições de se especializar O caso da Karina Kamut é fora da curva Ela perdeu o emprego dias antes da OMS declarar a pandemia de Covid-19 O medo de ficar por muito tempo desempregada durante uma crise sanitária fez ela praticamente se especializar em como conseguir recolocação E deu certo, ela passou então a assessorar outras pessoas na mesma situação Eu falei, hum, é uma oportunidade e algo que eu posso ir fazendo nesse momento Aí chegou um determinado momento que eu falei assim Não, eu quero seguir apenas empreendendo Vagas que não exigem uma qualificação muito alta, como no turismo, por exemplo podem ajudar quem busca uma recolocação rápida A professora do curso de lazer e turismo da USP Leste Presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo, Mariana Aldrigui aponta que a nova gestão vai precisar reconhecer o potencial gerador de empregos do setor Tem nas atividades de turismo atividades de relativa baixa remuneração Mas que também demandam menos qualificação formal especialmente nas posições de entrada E quase todas as cidades conseguem gerar emprego ligados especialmente à alimentação e hospedagem Então se a gente ativa a economia do turismo, a economia da visitação com certeza você acaba gerando mais empregos e inclui mais pessoas deste grupo que ainda está desempregado no país Na outra ponta, em vagas mais qualificadas especialistas avaliam que é preciso haver sinergia entre governo e iniciativa privada para garantir diversidade na seleção de pessoas para vagas de trabalho Para isso, iniciativas envolvendo poder público empresas e organizações do terceiro setor podem ajudar na ocupação dos postos vagos Desângela Castro, sócia-líder de Estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão da Deloitte empresa especializada em auditoria e consultoria empresarial Existe uma boa vontade, existem pessoas que querem se preparar mas não conseguem ver espaço espaço para isso e em termos de diversidade há os grupos minorizados os grupos minoritários que eles são impactados diretamente ou seja, quando sai do ensino fundamental do ensino médio e aí a gente tem uma taxa de efetivamente 5% se formam e se formam talvez ainda com uma defasagem em alguns aspectos que são extremamente básicos de formação por exemplo, entendimento de matemática média comunicação na língua portuguesa então já vem que um desfalque De forma mais ampla, São Paulo ainda tem desafios em grandes áreas como o agronegócio Hoje, as demandas do setor extrapolam governos e precisam ser políticas de Estado diz o professor da USP, José Caixeta Filho Um planejamento adequado para isso precisa ser feito Claro que isso não significaria a diminuição da área ocupada pela cana-de-açúcar Mas eu acho que sim, significaria um aumento, uma expansão da área ocupada por outras culturas Essa preocupação com a diversificação de culturas sejam culturas agrícolas, sejam negócios pecuários ou silviculturais eu acho que deve ser uma preocupação daquele que vier ocupar a cadeira de governador de Estado Na opinião do especialista, essa mudança aumentaria a geração de empregos O apoio à mão de obra feminina, hoje minoritária e o incentivo a pesquisas em ciência e tecnologia voltadas ao agro poderiam também potencializar o setor no Estado